Do quintal da casa do seu Delfino é possível ver a pista do aeroporto. O imóvel fica colado ao muro. Para a aviação civil, um risco. Para a família do aposentado, a única casa. Ele mora aqui há 41 anos. Para mim foi muito bom. Eu morei desde 1974 até agora. Não tenho medo disso. O senhor sabe que vai ter que sair daqui. Sei. São mais de 300 imóveis construídos em áreas de risco no entorno do aeroporto. A desapropriação das casas é uma etapa importante para que o terminal de passageiros e a pista sejam ampliados. A ampliação do terminal começa em 2015. Deve custar o equivalente a 616 milhões de reais. E vai aumentar a vida útil do aeroporto em aproximadamente 20 anos. A capacidade desse atual terminal gira em torno de 1 milhão e 300 mil passageiros. Nós passaremos para o atendimento em torno de 5 a 7 milhões com a realização dessa obra. A Infraero vai reavaliar o projeto. O processo de licitação deve ser concluído em 2014. Imóveis localizados na Avenida Centenário, Rua Campo Maior e Santos Dumont devem ser desapropriados. Uma área de 30 mil metros quadrados. Nesta fase de determinação dos valores de negociação, nós vamos ter a mediação da Justiça Federal a fim de que haja um processo transparente, equilibrado e legal. O terminal foi construído em uma área urbana, a 2 quilômetros do centro. São 11 mil hectares, hoje insuficientes para atender a demanda. Pela cidade, pelo ser uma capital, uma metrópole é pequena. Teresina merecia coisa melhor. E nós como usuário aqui temos muitas poucas opções. A Associação de Moradores diz que as famílias foram surpreendidas com as desapropriações para a ampliação do terminal. Nós lamentamos profundamente, é a questão seguinte, da sensibilidade humana. Porque o nosso objetivo, o que nós queríamos na verdade era a construção de um novo aeroporto.